Música Isabela Furlan, uma jovem de 20 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio ao ser esfaqueada diversas vezes na noite da última sexta-feira, dia 8 de março, aqui em Itatiba. O ex-namorado dela, de aproximadamente 29 anos, foi preso em flagrante. O crime aconteceu por volta das 19 horas, quando a jovem estava em casa, que fica no Jardim México. Uma equipe da guarda municipal foi acionada para atender a ocorrência. E segundo informações dos próprios familiares, Isabela, ela estava dentro de casa, trancada, quando ouviu os latidos do cachorro. E ao ver o visor de uma das câmeras de segurança, conseguiu perceber que o ex-namorado havia pulado o muro e estava tentando entrar na residência. Ela, desesperada, ligou para o pai pedindo socorro. E depois disso, já foi logo tentando fechar todas as janelas da casa. Mas mesmo assim, o agressor conseguiu entrar por essa janela aqui da frente. Na verdade, ele cortou a tela que tem de frente com essa janela e pulou. E já dentro da residência, ele constantemente ameaçava a vida da Isabela, que gritava por socorro. Em um determinado momento, ele saiu de perto dela, foi até a cozinha, pegou uma faca e foi nesse momento que a Isabela conseguiu correr e tentou pular essa mesma janela. Porém, caiu. E foi aí que ele conseguiu pegar ela e começou a atingi-la com vários golpes de faca. Cerca de dez. Além disso, os vizinhos que estavam aqui na frente conseguiram ver toda a ação, toda a cena, pois aconteceu aqui, na garagem. Porém, eles não conseguiram ajudar a Isabela, pois o agressor estava armado com um simulacro de arma de fogo e ameaçava constantemente quem tentava entrar para ajudar a Isabela. Os golpes de faca acertaram o pulmão da Isabela, o pescoço, a cabeça, os braços, as pernas e também a barriga. E ele só parou de agredir e de atacar a Isabela quando ele viu a viatura da guarda municipal chegando. Ele pulou o muro para tentar fugir, mas foi pego pelo próprio pai da vítima. Além disso, a guarda municipal, a hora que prendeu este indivíduo, prendeu este criminoso, eles conseguiram perceber que ele estava com luvas nas mãos, com um bané e com uma blusa de capuz. Ainda em conversa com a nossa equipe, os familiares da Isabela informaram que a jovem tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado, Kaique Félix, desde o final do ano passado, pois estava sofrendo diversas ameaças de morte. Por conta disso, ela já não saía mais de casa e estava trabalhando em home office. Sim, ele mandou, assim que ele fosse pegar o ônibus para ir para o serviço, era para ficar olhando para os pontos de ônibus dos lados para ver se ele não estava lá, porque ele poderia esperar ela lá. Ele ameaçava ela? Por isso que ficou trabalhando em casa, mas mesmo presa dentro de casa, ele invadiu. Tinha muito medo dele de sair para a rua, ela não ficava mais exposta para a rua, porque ele pulou, invadiu a casa e pegou ela dentro de casa, mesmo com a medida protetiva. Ele não respeitou, não. Isabela e Kaique chegaram a namorar por volta de três anos. E desde o início do relacionamento, ele se mostrou uma pessoa agressiva. Com o final do relacionamento, as ameaças aumentaram, o que deixou a jovem com muito medo. Em três anos, para você ter uma ideia, eu fiei ele duas vezes. Ele não frequentava a família, a casa da família. Ela que ia atrás dele lá, que eu acho que amando dele, né? Ela tinha muito medo dele. A gente ficava sabendo depois, né? E principalmente agora que ela terminou, que ele já tinha quebrado o celular dela, né? E as redes sociais dela, ele fez apagar todas. Ele não deixava ela ter redes sociais. E agora a gente vem descobrindo, né? Que muitas agressões, verbalmente, física, ela protegia os pais, ela sofria sozinha. Até o final desse ano agora, que passou 2023, que ela mesma tomou atitude e foi fazer o bilotinho de ocorrência. Aí que a gente ficou conhecendo o Kaique. Quem que ele era de verdade, a verdadeira face de Kaique. Um monstro. Mas apesar dos vários ferimentos pelo corpo, Isabela não corre risco de vida. Porém, ainda permanece na UTI. Já Kaique foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e agora ele permanecerá preso até o fechamento do processo. Eu quero justiça, né? A princípio agora ela está bem, né? Mas eu quero justiça. É o que parte agora é justiça. Que ele permaneça preso por um bom tempo. Refrita na cadeia o que ele fez, né? E fique preso por um bom tempo lá. Que ele permaneça preso por um bom tempo lá.